Olá, esse é o primeiro episódio da nossa nova série e o assunto de hoje é renda variável. Em cada um dos quatro episódios, alguém do nosso time de especialista vai contar para você como diversificar em diferentes classes de investimentos. Meu nome é Vitor Natal, eu sou estrategista de ações do Itaú BBA e se você quer estar sempre por dentro de tudo o que acontece e que impacta o mundo dos investimentos, se inscreve aqui no canal para receber as atualizações sempre que um vídeo novo for publicado. A última reunião do Copom, em setembro, reduziu a taxa Selic pela segunda vez consecutiva. Estamos agora num patamar abaixo de 13%. Esse movimento de queda coloca um holofote sobre os produtos de renda variável. Isso porque, historicamente, esses ciclos de corte da taxa básica de juros são os mais favoráveis para investimentos em produtos como ações, ETFs e outros da mesma classe. Os juros mais baixos estimulam o consumo e a produção, alavancando a economia. Por outro lado, a queda da Selic ajuda a reduzir o custo do crédito, ou seja, os juros que os bancos ou financeiras cobram para emprestar dinheiro às pessoas físicas ou empresas. E se a saúde financeira das empresas passa a ficar melhor, isso também melhora o retorno de quem investe nelas. Mas a Selic não é o único fator que interfere no desempenho da Bolsa de Valores. Há outras variáveis que precisam ser levadas em consideração no longo prazo, como o crescimento da economia global, a eficiência das empresas, a inflação, entre outros. Depois dessa apresentação sobre o momento atual, que tal a gente falar sobre como montar uma carteira com produtos de renda variável? Diversificação é a chave para uma carteira rentável e mais segura. Olhando para o mercado de renda variável de maneira mais ampla, existe uma grande variedade de produtos disponíveis, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, opções e muitos outros. A escolha dos ativos vai variar de acordo com o objetivo de retorno, a aversão a risco e o horizonte de cada investimento. E para entender como fazer as alocações, basta procurar nosso time de gerentes especialistas. Outra ferramenta legal que pode servir como apoio são nossas carteiras recomendadas, disponíveis gratuitamente. A carteira Top 5, por exemplo, foi eleita a melhor carteira de ações do mercado em 2022 pelo ranking da grana capital. Temos também a carteira de dividendos, a Small Caps, a de ETFs e muitas outras. Aqui também tem uma equipe de analistas que trabalha diariamente olhando para os movimentos do mercado e trazendo para você tudo isso por meio de relatórios e conteúdos gratuitos disponíveis no site da Itaú Corretora. Você só precisa ser cadastrado para acessar. Mas de que adianta saber onde investir e pagar taxas por isso? No Itaú, a taxa de corretagem é zero para investir em ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e opções via canais digitais. Ou seja, você não paga nada na hora de investir nesse mercado. Lembrando que antes de tudo é importante ter um perfil investidor preenchido para poder mapear seus objetivos e escolher o investimento que mais se adequa a você. Depois disso, você já pode aproveitar nossas centenas de produtos de renda variável disponíveis na Itaú Corretora. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio.